Olha essa pergunta aqui de análise combinatória, tá? Eu quero saber quantos anagramas da palavra amor começam com vogal. Primeira coisa, o que é um anagrama? O anagrama é quando você embaralha as letras de uma palavra. Aqui é uma palavra com quatro letras distintas. Essa palavra vai formar quatro fatorial anagramas, porque é o número de maneiras que quatro elementos trocam de lugar. E quatro fatorial é vinte e quatro. Mas eu quero saber quantos desses anagramas começam com vogal. Tente imaginar, tem que começar com vogal. Então, para começar, eu vou ter duas opções. Ou eu uso o A, ou eu uso o O. Usei uma aqui. Aquela que eu usar, eu não vou poder repetir. Tinha quatro, se eu usei uma, aqui eu vou ter três. Vou usar mais uma. Aqui eu vou ter dois. Vou usar mais uma. Aqui eu vou ter um. Então, vai ser dois vezes três, que é seis. Seis vezes dois é doze. Então, essa palavra gera doze anagramas que começam com vogal. E se você gostou dessa dica, compartilha aí com seus amigos. E se você gostou dessa dica, compartilha aí com seus amigos. E se você gostou dessa dica, compartilha aí com seus amigos. E se você gostou dessa dica, compartilha aí com seus amigos.